No fundo do mar, bem lá no azulão Três tubarões fazem um grande festão O barbatãs balançam sem parar Na festa forte pra todos vem dançar Tubarão seca, tem um sorriso grandão Convida as ondas pra dançar com paixão Ele gira e puxita, não pode parar Venha comigo, vamos todos balançar No fundo do mar, bem lá no azulão No fundo do mar, bem lá no azulão Três tubarões fazem um grande festão O barbatãs balançam sem parar Na festa forte pra todos vem dançar Tubarão seca, tem um sorriso grandão Com seu laço de fita Faz bolhas de sapão, água agita Ela rir, pula e espirra água no ar Uma festa no mar, bem lá no azulão No fundo do mar, bem lá no azulão No fundo do mar, bem lá no azulão Três tubarões fazem um grande festão Com papatãs balançam sem parar Com papatãs balançam sem parar Na festa forte pra todos vem dançar Tubarão Tito toca seu tambor Com ritmo que encanta até um peixe flor Ele bate e toca, faz uma vibrar Com nossa música vamos festejar No fundo do mar, bem lá no azulão Bem lá no azulão Os três amigos na dança do mar Prometem que a festa nunca vai acabar Com a lua brilhar é hora de sonhar Até a próxima, vamos juntos Tchau Tchau Tchau